Então, vamos para mais uma aula e essa aula nós vamos finalizar a unidade 1. Então, como toda unidade, como todo tema dessa unidade, eles se conectam. A gente viu que na unidade 1, tema 1, a gente falou sobre a relação da cultura e da filosofia, da cultura do indivíduo, da cultura com a sociedade. Na unidade 1, tema 2, a gente viu essa relação da cultura com a indústria. A cultura sendo transformada em algo massificado, algo apenas para vender. Onde a indústria cultural transforma o ser humano em algo padronizado, os seres humanos padronizados, onde todos têm os mesmos desejos, os mesmos quereres, as mesmas vontades. Algo puro entretenimento, sem nenhum sentido. E na unidade 1, tema 3, nós vamos falar sobre o ócio. O ócio e o negócio. Qual a relação entre o ócio e o negócio? Vamos dar uma lidinha aqui e ver exatamente o que seria o ócio e qual seria o objetivo desse tema. Quais são os autores que esse tema vão trazer, quais são os filósofos que esse tema vai trazer. Seguindo o caminho percorrido no tema 1, sobre o indivíduo na cultura, sobre o indivíduo na cultura, então como a gente já havia falado no tema 1, nós fizemos essa conexão entre indivíduo e cultura, como é que ele se apresenta dentro da cultura, como é que a cultura se apresenta dentro desse indivíduo. Nesse tema 3, serão investigadas o conceito de ócio e negócio. Nós vamos relacionar o ócio e o negócio. O objetivo é compreender seus significados e analisar sua importância para a vida humana. Ou seja, perceber como esses conceitos inserem-se na vida prática. Qual a importância do ócio e do negócio na vida humana? Será que o ócio tem algum sentido? Será que ele tem alguma funcionalidade na nossa vida? E aí? Como é que esses conceitos ócio e negócio são inseridos na nossa vida cotidiana, na nossa vida prática? Mas lembrando que como estamos em uma aula de filosofia, esse conteúdo, esses dois conceitos, eles não vão ser apenas jogados aqui para vocês. Apenas só destrinchados. Não, nós vamos problematizar. Nós vamos questioná-los, questionar essa participação deles na formação da individualidade. Como é que o ócio e o negócio influenciam na individualidade do ser humano? Principalmente na perspectiva do mundo de trabalho. Isso a gente pensando no trabalho. Ok? E como autor, nós vamos trabalhar com o Russell. Especificamente com o livro O Elogio ao Ócio, certo? Do Bertrand Russell. Que também vai auxiliar a gente nesse diálogo, nessa discussão sobre o ócio e o negócio. E aí nós temos, a gente vai, na primeira página, na página 33 da sua apostila, são apresentados dois quadros, ok? O primeiro, ele vai se tratar de um senhor, um homem aqui muito cansado, a gente consegue perceber aqui o suor dele. E ele está levando alguém muito maior, bem maior, e essa pessoa está descansando, dormindo. Depois a gente vai ver qual é a relação dessa imagem com o ócio e o negócio. E na outra, a gente pode perceber que são pessoas que estão saindo já do seu trabalho, do seu convívio. E nessa segunda imagem, dá uma ideia de pessoas cansadas, né? Já bem cansadas do seu esforço físico, ok? A palavra ócio pode ser entendida como folga, repouso, repouso, não fazer nada, né? Quando a gente pensa em ócio, a primeira coisa que a gente pensa é como folga, é um repouso, não vou fazer nada. Eu sou uma pessoa ociosa, hoje não vou fazer nada, né? Então vamos aqui. A primeira imagem apresenta uma pessoa que dorme, encontra outra, carrega e problematiza que o descanso de um só é possível porque há outros que sustentam pelo seu esforço. Ou seja, a primeira imagem, ela é uma crítica, né? Há questões de que existem pessoas que trabalham e outras que estão descansando. E pra que essas pessoas que estão descansando, estejam descansando, essa pessoa que trabalha acaba tendo uma carga, né, muito grande de esforço físico. A gente pode ver que é praticamente ela leva, ela carrega essa pessoa durante todo o seu percurso. Então é uma crítica, enquanto uns descansam e tem o seu ócio, podem ter seu ócio, outros não podem ter seu ócio. Elas necessitam, elas precisam trabalhar. E na figura 2, é uma pintura, né? Ela se chama Trabalhadores de Volta para Casa, né? Ela começou, ela foi começando a ser feita em 1913 e terminou em 1914. E ela apresenta um contingente de pessoas voltando do trabalho. É uma cena cotidiana, né? A gente acorda, vai do trabalho, de determinada hora a gente volta e é praticamente todo mundo termina no mesmo horário. Ou seja, todo mundo vê, praticamente todo mundo voltando dos seus trabalhos. A gente consegue perceber aquela cara de cansaço, de desânimo, sem vontade nenhuma de produzir algo. E aí apresenta um contingente de pessoas voltando do trabalho, que é uma cena cotidiana. E não seria um ócio, um direito de todos? E aí você se pergunta, será que, por que que o ócio não pode ser um direito de todos? Por que que as pessoas não são livres para exercer esse direito? Por que que como na charge 1, na imagem 1, tem só uma pessoa, no caso aqui, pode exercer o ócio e a outra tem que ficar aqui carregando, cansada? Por que que nem todo mundo pode exercer o ócio? E aqui a gente pensa o ócio, certo? De uma forma mais geral, né? Vamos pensar o ócio como algo de repouso, não fazer nada, como uma folga. Por que que nem todo mundo tem essa folga, esse repouso? Por que que alguns precisam estar trabalhando para que outros tenham esse ócio? Por que que não pode ser uma coisa comum a todos? E aí a gente vai aqui no nosso, na nossa partezinha que fala o que você já sabe, que nós vamos dar um pontapé, uma partida na nossa discussão, no nosso diálogo e ainda continuamos na página 33, certo? Se for feita uma enquete na rua, perguntando se as pessoas gostam mais dos dias úteis ou do fim de semana, é provável que quase a totalidade responda que prefere o fim de semana. Por que que será que todo mundo prefere o fim de semana? Se for perguntado o porquê, é provável que a maioria justifique que seja pela ausência do trabalho. Se para você essa constatação não parece óbvia, faça o teste perguntando para colegas, amigos e familiares. É quase unânime, se você chega para qualquer pessoa, se alguém chegar para mim e perguntar, Carol, qual é o melhor dia da semana para você? Eu vou lhe dizer fim de semana. Por que? Porque no fim de semana eu descanso meu cérebro e eu não mexo com nada de trabalho. E eu não penso. Porque durante a semana, mesmo depois que você chega em casa, você continua raciocinando e você continua pensando no seu trabalho. Ah, amanhã eu tenho que fazer isso e isso. Não, mas aí alguém manda uma mensagem para você e aí você tem que pensar com algum problema, você tem que pensar em como solucionar esse problema. Então, durante a semana, são 24 horas trabalhando. Ou seja, você não tem descanso, mesmo que você chegue em casa, às vezes você vai dormir e você sonha que você está trabalhando. Cadê o ósseo? Cadê o repouso? Cadê o cansaço? O descanso? Não se tem. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas chegam no fim de semana e também não tem o ósseo, não tem o descanso. Às vezes, continuam pensando no trabalho. Eu desligo. E eu recomendo a todos se desligarem no fim de semana, que é para recompôr as energias. Certo? Então, vamos continuar. O que vem à sua mente quando ouve alguém dizer fulano estar ocioso? Eu acho que todo mundo fala isso também, né? Fulano estar ocioso. E aí, vocês também se perguntem. Será que o ósseo é algo negativo ou algo positivo? Se é negativo, por quê? Se é positivo, por quê? Pensem aí. Comecem a entrar. Comecem. Vamos emergir nesse mundo, nesse nosso diálogo, nesse nosso tema. Vamos pensar. Você gosta do seu trabalho? E aí, vocês podem responder. E aí, não tem o seu chefe do seu lado para falar, né? Para lhe induzir a resposta. Vamos lá. Podem falar. Vamos pensando. Será que eu gosto do meu trabalho? Será que o que eu estou fazendo, a função que eu estou fazendo, é algo que me motiva? É algo que me deixa feliz? Ou eu estou fazendo apenas por ganhar dinheiro? Ou porque eu preciso? Porque nós precisamos ter dinheiro, porque a gente precisa pagar nossas contas, né? A gente não vive de luz, fotossíntese. Não, a gente precisa pagar a conta, alimentação, enfim. Mas será que esse dinheiro que você está recebendo é diante de um trabalho que está sendo motivado? Que tem uma motivação? Que te deixa crato? Ou é o que você faz forçado todo dia? Você acorda, acabou virando rotina? Você praticamente é um robô que quando dá seis horas, você liga ou cinco horas, dependendo da distância. Você liga lá o botãozinho, você acorda e vai... Já sabe o caminho. Se acontecer alguma coisa, um imprevisto, você não consegue calcular a rota porque é quase rotina. Por quê? Se você gosta do seu trabalho, pense aí por quê. Se você não gosta, pense também por quê. Você tem tempo livre o suficiente para fazer as coisas que lhe dão prazer? Será que você tem tempo livre para pegar um livro e ler? Será que você tem tempo livre para tirar umas duas ou três horinhas para assistir um filme, uma série? Será que você tem tempo livre para tirar umas duas ou três horinhas para praticar um esporte, para ir em uma academia? Será? Pense bem. Sim? Vamos lá. E aí, diante dessas perguntas, desses questionamentos que fizeram vocês pensar sobre o seu cotidiano, sobre sua vida, sobre o seu trabalho, sobre o ócio, vamos aqui entrar no conteúdo, propriamente dito. E aí, eu trouxe uma charge, no segundo slide, eu tenho uma charge, um diálogo entre a mãe e o filho. O filho está deitado na cama e aí ela fala, filho, vai passar o dia sem fazer nada? Bem brava. E ele responde, sou adepto da teoria do ócio criativo. E aí, o irmão dele tem uma fala, vocês vão ver. E aí, a mãe dele sai, certo? Ele diz, eu sou um baita vagabundo. Mas aí, pense nessa palavra vagabundo como um conceito de vagabundagem. Tem no seu, essa charge na sua apostila, né? Do não fazer, né? A ideia que associam o ócio com a vagabundagem, o fato de você não estar fazendo nada. Aqui, a gente vai entender que o ócio criativo é diferente do não fazer nada. Vocês vão ver a ideia, justamente essa charge traz essas duas questões, essas duas visões. Quando ele fala ócio criativo, a mãe, né? Esse personagemzinho que vocês vão ver depois, que está com a blusinha vermelha, entendem o ócio criativo como vagabundagem. E aí, vocês vão ver a partir da aula, né? Com a continuidade da aula, vocês vão entender que o ócio não tem nada a ver com não fazer nada. Muito pelo contrário. Vamos continuar. E aí, a gente vai iniciar com essa pergunta que, inclusive, tem na apostila de vocês. As pessoas trabalham para viver ou vivem para trabalhar? Ou seja, será que eu estou apenas trabalhando ou não estou vivendo? Vamos ler. O termo ócio tem origem na palavra latina, ótium, que significa lazer e repouso. Negócio, por sua vez, deriva de negotium, palavra que expõe a negação do ócio. Ou seja, o negue, que é não, e o ótium, que é lazer. Ou seja, aqui ócio e negócio são o contrário. E quanto o ócio é o lazer e o repouso, o negócio é o não lazer. Certo? O sentido latino de ócio já estava na palavra grega, skole, que também significa descanso, tempo e livre. Significava, além disso, estudo. Ou seja, o ócio na Grécia Antiga, além de significar descanso, tempo e livre, ele também era um momento de estudo. Lembra da vagabundagem do ócio criativo? Vamos lá. Com o tempinho aqui, vocês vão conseguir pegar o que, de fato, é o ócio. Na medida em que o homem, por não ter de trabalhar para a sua subsistência, ele pode se ocupar voluntariamente de uma ação. Pode-se perceber o sentido de escola aí, o lugar de estudo. Ou seja, aqui, na Grécia Antiga, eles relacionavam esse tempo livre com o tempo que você tem também para estudo. Ou seja, esse tempo livre você ia usar para o estudo. Por isso, ócio criativo. No momento que eu estou ali com o descanso, o tempo livre, eu vou estudar, eu vou criar algo, produzir algo. Na Grécia Antiga, a escola era o lugar privilegiado do ócio. Ou seja, era na escola que as pessoas iriam ter o ócio. O lugar daqueles que podiam se dedicar à ginástica, que é os jogos, à música e à literatura. Ou seja, no período do ócio, na Grécia Antiga, além de estudar, eu estaria fazendo ali as atividades de ginástica, os jogos, estaria escutando a música, estaria tendo acesso à literatura. Era, portanto, um lugar para as pessoas ociosas. Isto é, que não precisavam trabalhar para garantir o próprio sustento. Na Grécia Antiga, o ócio era restrito às elites. Ou seja, as pessoas que não precisavam trabalhar para garantir o sustento. O pobre, que precisava trabalhar, o que não estava dentro da elite, que precisava trabalhar, ele não tinha tempo para ter ócio. Ele não tinha tempo e nem condição de ir à escola e ter todo esse acesso e ter o ócio. Não, ele precisava trabalhar, ele precisava se sustentar. Já as pessoas da elite, que não precisavam estar ali trabalhando para se sustentar, eles já tinham o dinheiro. Eles tinham acesso à escola, eles podiam ir à escola. Eles tinham esse tempo livre, esse tempo ocioso para ir à escola, estudar, fazer ginástica, jogos, ter acesso à música e à literatura. Visto que se beneficiavam do trabalho de escravos. Ou seja, lembra da imagem da pessoa levando a outra pessoa? Pronto. Praticamente o que acontecia na Grécia Antiga. As pessoas que tinham ócio, elas tinham ócio porque outras pessoas trabalhavam para que ela pudesse ser sustentada. No caso da Grécia Antiga, eram os escravos. Os escravos trabalhavam e diante desse trabalho, eles construíam o sustento das pessoas que tinham o ócio. Vale lembrar que na Grécia Antiga foi durante muito tempo a sociedade escravista. Durante muito tempo a Grécia Antiga viveu nesse sistema escravista, numa sociedade escravista, onde tinham os escravos que trabalhavam, seja na lavoura, seja cuidando da casa. E aí esses trabalhos permitiam que a elite e as pessoas tivessem esse tempo ocioso, que eles pudessem frequentar a escola e pudessem ter acesso a esse ócio. Certo? Então, o ócio aqui na Grécia Antiga, ele tinha como sinônimo o estudo. Não, não era só um tempo de descanso e não vou fazer nada. Não, era um tempo de descanso onde as pessoas iriam para estudar, praticar esporte, jogos, ginásticos, escutar música, literatura, dialogar, conversar, debater, enfim. Criar. Vamos dar continuidade. Hoje, o ócio, nessa época, na Grécia Antiga, o ócio era bem positivo, era algo positivo. As pessoas gostavam e viam o ócio como algo positivo. Atualmente, a ideia de ócio, a ideia de uma pessoa ociosa é uma ideia negativa. Quando a pessoa tem a imagem de uma pessoa ociosa, você já pensa, hum, se a pessoa não quer trabalhar, se a pessoa não quer nada com a vida, falta do que fazer. Nossa, é muito comum a gente escutar essa palavra, falta do que fazer, vai arrumar uma coisa para fazer? Vai arrumar a lavagem de roupa? Então, assim, hoje o ócio é associado a uma imagem negativa, de folga, preguiça, falta do que fazer. Como é possível comprovar com o ócio, o ócio é o pai de todos os vícios. Ou seja, o que esse provérbio quer dizer? Que é a partir do ócio, que é a partir do eu não estar fazendo nada, que eu vou adentrar em todos os vícios. Seja ele o vício com questões químicas, seja ele o vício em jogos, videogame, celular, enfim. É o ócio, a falta de ter o que fazer, te faz entrar no vício, segundo esse provérbio, certo? Só que a gente vai ver, durante a aula, que o ócio, como os filósofos pensam, não te permite chegar nisso. Por que, Carol? Vamos ver aqui. Tenha calma, relaxa. É difícil precisar quando exatamente o ócio adquirir uma imagem negativa. Lembrando que, até então, na Grécia Antiga, o ócio era algo positivo, algo muito legal que todo mundo queria ter. Uma possibilidade a máxima, Deus ajuda quem cedo madruga. Agora, a gente vai começar a entrar na relação entre ócio e trabalho. Por que o ócio é visto negativo? Porque aí entra a ideia do trabalho, do negócio. Mas vamos ver exatamente o que é, né? Por quê? E aí a gente tem essa máxima, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, Deus só vai te ajudar se você acordar muito cedo para trabalhar. Ele só vai ajudar você a conquistar suas coisas, mas se você acordar cedo para ir trabalhar. Será que Deus te ajuda só por causa disso? Pensem bem. Com que o ser humano dedicar sua vida inteiramente ao trabalho. Ou seja, a gente não pode ser ocioso. A gente tem que trabalhar. Porque quanto mais eu trabalho, mais eu consigo. Mas será que quanto mais eu trabalho, mais eu consigo? Vamos aqui lembrar um pouco sobre Marx e aquela ideia do opressor, do proletariado e do burguês. Marx, ele afirmou em seus escritos que na verdade essa relação entre opressor, oprimido, né? O burguês e proletariado nada mais é do que uma classe oprimindo a outra e uma classe explorando a outra, né? Explorando sua força de trabalho. Então, quando os burgueses trouxeram essa máxima religiosa, né? Que Deus ajuda aqui em cedo e madruga. Na verdade, eles estavam trazendo. Não era para melhorar a sua vida. Não, meu querido. Era para melhorar a vida deles. Porque quanto mais vocês trabalham, mais dinheiro entra no bolso deles. E o seu salário continua o mesmo. Quanto mais você produz, você pensa que... Ah, não. Se hoje eu produzir cinco... Todo dia eu produzo cinco bichinhos desses. E eu recebo cinco bichinhos desses. Cinco pincéis desses. Não, mas hoje eu vou produzir dez pincéis desses. Então, quer dizer que se eu produzir dez pincéis desses, eu vou ganhar o dobro do que eu já ganho. Não. Eu não ganho o dobro do que eu já ganho. Não, não é bom. Você vai continuar ganhando o mesmo valor que você ganha por cinco. Essa é a ideia que os burgueses têm. Eles colocam na cabeça dos trabalhadores que eles precisam e eles devem trabalhar demais. Colocar todo o seu esforço. Porque só isso vai melhorar a vida deles. Mas, na verdade, não vai melhorar a vida deles. Porque enquanto você trabalha bem muito, bem muito, produz bem muito pincéis, você vai continuar ganhando X. Não dois X, nem dois X, nem três X. Você vai ganhar continuando X. Quem vai ganhar dois X, três X, quatro X, cinco X? É o seu patrão. Então, a ideia que ele tem de explorar, a ideia que foi colocada aqui com o processo de industrialização, foi o processo da revolução industrial, da criação das indústrias, foi justamente para fazer com que os trabalhadores trabalhassem mais, produzissem mais, para que eles ganhassem mais e mais. E é uma ideia que até hoje existe. E aí a gente vai ver que essa ideia foi o início e ocasionou essa visão negativa do ócio. Porque quando você está parado, está sem fazer nada, você não está trabalhando, ou seja, você não está produzindo, você não está gerando lucro para o burguês, para o dono da empresa, enfim. Então, vamos retornar, vamos continuar. Percebe-se que tal entendimento de ócio relaciona-se ao pecado, ou ao sentimento de indignidade. Ou seja, o fato de você não estar trabalhando, de você não estar produzindo, te torna um ser indigno. Você não tem indignidade? Você não é nada? Você só é alguém se você estiver trabalhando, se você estiver sendo explorado. Tá? Ok? Pensando aqui nessa ideia, né, que foi criada durante o processo de industrialização, nessa visão negativa do ócio e essa visão positiva de sempre estar trabalhando, sempre estar produzindo. Ok? Então, a partir daí a gente consegue ver essa relação entre ócio e negócio, certo? E aqui, quando eu falo de relação, essa relação nem sempre é uma relação junta. Pode ser uma relação separada, uma relação contraditória. Então, ócio e negócio, aqui ela tem uma relação contraditória. Então, vamos continuar, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Que nosso trabalho. Vamos ver aqui uma charge. Vamos dialogar sobre uma charge, novamente. Aqui nós temos um rapaz sentado, né? Mexendo no computador. E o nome da charge é o ócio beneficente no Grimby Compute. Aí ele tá aqui pensando, né? Você vê que tá tudo sujo, né? Tem pizza ali, uma garrafa, talvez, de algum refrigerante. Tem um copinho de refrigerante ali, um negócio de hambúrguer. E aí ele tá aqui pensando, mexendo no computador. Podia inventar algo que utilizasse a capacidade óciosa das pessoas para dar algum sentido para a minha vida. Ou seja, aqui ele vê o ócio como algo produtivo. Como algo que possa dar sentido à vida dele. Para as pessoas pegassem um ócio, várias pessoas se juntassem e pegassem o ócio para produzir o sentido da vida dele. Ou seja, e aí a gente já vai começar a ver o ócio como algo que foi criado para ser produtivo. Eu não consigo produzir nada trabalhando, assim, produzir algo meu. Porque durante o meu trabalho, nas produções, eu estou produzindo algo que já foi criado. Filosofia já foi criado. Eu tô aqui em uma aula sobre filosofia. Ou se eu trabalho numa indústria de blusas, eu apenas estou reproduzindo algo que já foi criado. Por exemplo, o ócio produtivo, aqui quando ele fala, o ócio criativo, que já foi falado anteriormente, que a gente vai dialogar um pouco mais sobre, seria um exemplo de, às vezes, o músico estar peitado, pensando, calmo. Ou então ele viajou. Geralmente tem muitas pessoas que trabalham com a arte, são músicos, artigos, são atores ou escritores. Geralmente eles viajam, se desligam de tudo para conseguir pensar em algo para produzir. Então esse seria o ócio que os filósofos e que os gregos antigos achavam positivo. Em que os filósofos vão defender que todo mundo deva ter esse ócio. Porque todo mundo vai poder produzir, vai poder conhecer, vai poder estudar. Entende? Entenderam? Pensem bem. E aí vamos para, vamos conhecer aqui o Bertrand Russell. Mas Carol, quem foi o Bertrand Russell? Ele nasceu em 1872, no país de Gales. Embora tenha defendido fervorosamente o ócio, ele era a favor do ócio. As pessoas deveriam ter o ócio, todo mundo deveria ser o ócio. Russell trabalhou ardualmente, apesar de ele defender o ócio, ele estava trabalhando ali todos os dias. Até os 97 anos que viveu. Ou seja, até os 97 anos ele estava trabalhando, produzindo, dando palestra, escrevendo livros, artigos. Ele estava produzindo. Sua obra é vasta e envolve variados campos de atuação. Além da filosofia, o estudioso engajou-se em causas sociais e políticas. É importante salientar que as reflexões acerca do ócio situam-se no contexto da Grande Depressão. Pronto. O que foi a Grande Depressão? Né, Carol? Nunca ouvi falar, você ouviu, eu esqueci, eu não lembro. A Grande Depressão foi um período em que os Estados Unidos passou por uma crise econômica. Muita gente foi, a bolsa de valores lá caiu, muita gente perdeu o emprego, as pessoas passavam fome. Enfim, foi bem, né, que é, chamam da crise de 29. E aí também tem a crise de 29 ou a Grande Depressão. Que sucedeu a queda da bolsa de valores de Nova Iorque em 1929. Momento em que muitos padeceram o desemprego. Mas, para o estudioso, a própria crise econômica deriva da concepção errada do trabalho, que só valoriza o prestígio se gera lucro. Ou seja, ele faz uma crítica à ideia do trabalho, né. Ele vê o trabalho, né, a concepção que a gente tem de trabalho, né, que, nossa, é um trabalho que gera lucro, que gera dinheiro, né. Ele vê, ele coloca o trabalho, essa concepção, essa valorização do trabalho como algo que gera lucro, certo. Como algo negativo e como algo que propôs, né, que acabou sendo um dos motivos da crise de 29 ou a Grande Depressão. E aí vamos ver o que é que o senhorzinho Husserl, né, o Bertrand Husserl, falou sobre o ócio. O ócio como momento de formação mental, ou seja, para ele, o ócio, eu estar ansioso, eu estaria formando, me formando mentalmente. E aí, a sua má compreensão, em certa medida, proposital, ou seja, lembra, na Revolução Industrial, processo industrial que as pessoas usaram, né, colocaram essa ideia, né, essa má compreensão, essa ideia negativa, foi proposital, vou colocar essa ideia negativa do ócio. Reforça a ideia de que as atividades desejáveis são somente aquelas associadas à produtividade e ao subsequente lucro. Ou seja, o ócio, ele é uma atividade negativa, né, porque eu não estou produzindo trabalho, eu não estou produzindo, não estou gerando lucro. A única atividade boa e que se deve fazer, desejável, é aquela que eu estou produzindo lucro, ou seja, é algo produtivo, né. E aí, ele vai falar, o Russell, ele vai defender quatro horas de trabalho. As pessoas têm que ter quatro horas de trabalho apenas, esse trabalho produtivo e que gera lucro, essa visão de trabalho, né, produtiva, que vai gerar lucro. E o outro restante é o tempo de ócio. E aí, esse ócio vai gerar outra produção. E aí, é uma produção mental, né, produção cultural, intelectual, ok? Vamos lá. O filósofo procura mostrar como as jornadas de trabalho poderiam ser reduzidas graças aos avanços tecnológicos. Então, ele usa tecnologia para fazer com que as pessoas diminuam a sua jornada de trabalho, para que elas, né, usarem as máquinas para trabalhar para os homens e os homens terem o seu período de ócio. Sendo os salários, sendo que, assim, eu vou usar as máquinas, mas os salários não podem ser afetados. Eu não posso diminuir, não. Tem que ser o mesmo salário. Tendo suas necessidades básicas satisfeitas, todas as pessoas poderiam ocupar-se de outras atividades ociosas. Rússia, eu não esquece que os trabalhadores têm tempo livre, mas aponta que esse tempo normalmente é passivo, pois em razão da exaustão, ou seja, as pessoas trabalham tanto, trabalham tanto, que o tempo ocioso deles, eles não estão fazendo nada. Estão deitado aqui, só olhando para o teto. Estão cansada que eu não consigo ler um livro, estou tão cansada que eu não consigo fazer um trabalho artesanal, estou tão cansada que eu não consigo fazer um poema, fazer uma carta, enfim, não posso, não faço nada. Estou tão cansada que eu, literalmente, eu apenas existo. As pessoas opintam por ver ou ouvir algo e não fazem atividade nenhuma. Ou seja, estão tão cansada que eu boto o fundo de ouvido e pronto, não escuto nada. Não faço nenhuma atividade diferente lá dos gregos antigos, que no seu tempo ocioso eles praticavam a ginástica, iam jogar, liam um livro, tinham acesso à literatura, iam estudar, certo? Então, o Rússio, ele vê esse tempo ocioso como algo produtivo. As pessoas têm que ter esse tempo deles, depois do trabalho, produzir algo para estudar, seja uma produção intelectual ou seja uma produção material. E aí ele coloca, né? Ah, mas como é que eu posso ter esse tempo ocioso? Os empresários iriam dizer, os burgueses iriam dizer, ah, mas eu não posso liberar, senão vai parar aqui a produção. Aí ele dá uma solução. Colocar as máquinas para trabalhar no lugar dos homens, mas o fato de eu colocar as máquinas, vocês não podem afetar o salário deles. É isso que ele diz. Ok? Vamos para o próximo slide. Outro aspecto importante que também se relaciona com o presente tema é o já tratado desenvolvimento da individualidade. Ou seja, a gente já viu falar, né? Da individualidade, né? O Rússio, no tema 1. O Rússio explica que o Rússio potencializa a reflexão. Ou seja, o meu momento livre, eu vou estar refletindo, eu vou poder refletir. Que por sua vez estimula... E aí, só lembrando, que quando o Rússio está falando aqui desse momento, aqui a gente já pensa naquelas 4 horas de trabalho só. Até porque se eu passar o dia trabalhando e chegar em casa não quero refletir. Não, chega, já foi, já refleti demais o dia todinho. O dia eu quero é desligar o cérebro, praticamente. Estimula ainda mais o desenvolvimento, ao passo que a atividade fabril nas sociedades modernas tem contribuído para a inibição da criatividade. Como eu já havia comentado, as pessoas chegam tão cansadas, tão cansadas que elas não conseguem pensar. É praticamente automático, né? Deu aquele horário de sair do trabalho, você sai do trabalho, pega um ônibus, desce do ônibus, pega outro ônibus, chega em casa, tira a roupa, toma banho. É automático. Você praticamente está programado para fazer isso. Né? Então, você não tem criatividade não. Se o cérebro já está fazendo o que faz todo dia, tanto se outro dia. Você não consegue pensar em mais nada, a não ser chegar em casa e dormir. Visto que as ocupações são repetidas, entediantes. Você faz a mesma coisa todo dia. O ósseo aponta para as diferentes possibilidades do ser, enquanto o trabalho segue a linha da homogeneidade. Ou seja, quando eu provo o seu ósseo, ele vai te tornar um indivíduo, um ser pensante, um ser reflexivo. Já a questão do trabalho, do negócio, a gente coloca ali no seu homogêneo, igual a todo mundo, padrão. Tanto que quando vocês podem perceber, deu o horário, todo mundo está saindo do trabalho, vai sair todo mundo bonitinho do mesmo jeito. Sabe quando vocês virem alguns vídeos, de fabril, de fábrica mesmo, que tem aquele negócio de bater o ponto na hora de sair? Pronto. Vai todo mundo bater o ponto. Sai todo mundo na filinha, batendo o ponto, indo todo mundo para o mesmo parado, pegar o ônibus. É quase todo mundo igual. Você vê todo mundo igual. Você não vê ninguém saindo do diferente, ou fazendo alguma coisa diferente. Você sempre vai ver as mesmas coisas, todos os santos dias. E aí, para finalizar, o filósofo defende que o ósseo deveria ser um direito de todos, e não um privilégio de alguns. Diferente lá da primeira imagem, lembram? Todo mundo tem que ter direito ao ósseo. Isso significa que, além de trabalhar para sobreviver, todos deveriam ter tempo livre para usufruir do lazer, da cultura, de atividades que pudessem trazer, não apenas diversão, mas também a possibilidade de aprimorar o conhecimento de si ao mundo. Ter o ósseo, a possibilidade de ir no cinema, assistir um filme, de ir no teatro, assistir coisas que possam mudar você. Façam refletir, conhecer a si mesmo e o mundo. Isso não poderia estar ligado ao poder aquisitivo das pessoas, nem às restrições impostas por barreiras geográficas e econômicas. Por exemplo, todo mundo tem que ter direito ao ósseo, segundo o Rússia. Todo mundo tem que ter direito à cultura, ao lazer. Todo mundo tem que ter acesso a isso. Não poder ter uma distinção econômica, quem tem mais, quem tem menos. Todo mundo tem que ter direito a tudo. e aí eu deixo para vocês refletirem um pouco. O bairro que você mora, há espaço de lazer e cultura? Será que quando você chega do trabalho, você vai poder ter acesso a uma pracinha que tem ali algum evento? Você possa ir com a sua família, sentar, conversar? Será que vocês têm? Se existe, há uma programação variada, será que é a mesma coisa da vida ou tem umas coisas diferentes? Todos podem pagar para frequentá-los quando quiserem e forem pagos? São de fácil acesso? Se a maioria das pessoas respostas for negativa, o direito ao ósseo como defendido por Rússia está prejudicado, prevalecendo como privilégio para os pequenos grupos com melhores oportunidades e maior poder acrescentivo. Então, resumindo, o ósseo para o Rússia e para os filósofos é algo positivo. Está vendo? Aquela primeira charge, o ósseo criativo. É isso que eles pensam. É o momento de lazer e que vocês possam ter a oportunidade, vocês possam interagir e refletir e produzir algo. Certo? Mas, como a ideia do ósseo foi durante muito tempo, colocada como algo negativo, isso porque o negócio, isso afeta o trabalho no sentido de que as pessoas iriam trabalhar menos e iriam produzir menos. E quando eu produzo menos, eu afeto economicamente os donos das empresas, então eles colocaram o ósseo como algo negativo. Essa é a relação do ósseo do trabalho, são coisas contraditórias e que um não ajuda o outro. Mas, para a filosofia, para os filósofos, o ósseo é algo positivo. É durante o ósseo que as pessoas são criativas e criam algo, seja para o entretenimento, seja às vezes para salvar o mundo, seja apenas às vezes para conhecer a si mesmo. O ósseo é algo positivo. Para finalizar, eu deixei dois links, dois vídeos curtinhos, um minuto, certo? Um é do Carnal, Leandro Carnal, e o outro é do Mário Sérgio Cortella, que são dois filósofos brasileiros que vivem aí nas mídias e eles falam um pouco sobre o ósseo criativo, sobre a ideia do ósseo e do trabalho. Ok? Então, essa é a videoaula do tema 3, que estamos encerrando a unidade 1 e as próximas videoaulas unidade 2. Ok? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!